O dia em que nada de longe se lembra Abre o seu sorriso de moça e pediu pra dançar Sabe que a pior que fica tão bonita por ter que fazer? Ela é de festas, estrelas, estrelas, caras, caras, caras E a chapa de ar, a linda, a linda, a linda Ela é de sol, cheio de promessa Ela é de sol, ela é un beijo sol Cheio de promessa dação Ela é de sol, cheio de promessa dação Ela é um beijo sol, cheio de promessa dação Vai, Helena, com essa cança, vai. Vai, Helena, com essa cança, vai. Eu lembro que o amor é o meu coração. Eu queria mais que eu vou lá. Vai, vai. Vai, não é muito lindo. Eu queria mais que eu vou lá. Eu queria mais que eu vou lá. Minha senhora, deixa eu te dar, vai ser se cruzada Pra vida nossa, me deixa eu estar E a gente vai me dar, vai ser a mama, vai ser a mama E a gente vai me dar, vai ser a mama E a mama, vai ser a mama E a mama, vai ser a mama E a mama, vai ser a mama Olha lá, olha ele caiu Mas depois que eu tenho um jacobrado lindo Se sair eu já tenho um jacobrado lindo